Comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno, ele defendeu hoje a troca do avião presidencial. A sugestão foi feita na primeira declaração pública de Damasceno, depois que o avião do presidente Lula apresentou uma pane no ar durante viagem de retorno ao México nesta semana. Eu converso ao vivo com o repórter Pedro Teixeira, que está em Brasília, e tem as informações sobre essa discussão que está acontecendo, se troca ou não troca esse avião. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O movimento de hoje, feito pelo Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno, é importante no contexto dessa discussão sobre a substituição ou não do avião presidencial. Afinal de contas, ele, como comandante da aeronáutica, falou publicamente que é favorável a substituição do avião presidencial. Essa é uma discussão bastante complexa porque envolve um gasto extra da presidência da república, tem também as questões políticas que estão relacionadas à compra de um avião, o desgaste político que, eventualmente, o presidente da república pode sofrer com esta substituição. A compra, neste início de discussão e quando foi defendida no ano passado pela FAB, ficava ali próximo dos 90 milhões de reais. Então, é um custo bastante expressivo, pode ser até maior, dependendo das necessidades de adaptação da aeronave. Tem ali também uma frente que defende a utilização de um dos aviões adquiridos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, dois Airbus A330, inclusive um que está sendo utilizado neste momento para resgatar os brasileiros que estão no Líbano. Um KC-30 que tem ali uma capacidade maior, uma autonomia maior de voo, a briga ali dentro do avião, mais de 230 passageiros. Tem uma linha que defende também a substituição e adaptação deste avião para o presidente da república. De qualquer forma, Márcio, conversando com integrantes do Palácio do Planalto, o que eles dizem é que, neste momento, o presidente está direcionado a ouvir todas as posições, especialmente sobre a possibilidade de conserto do A319, se é um problema que vai levar mais tempo para ser solucionado. Repito, o avião ainda está no México, o avião que sofreu uma pane com o presidente da república na cidade do México, ainda está no México para a investigação do que causou esta pane. Então, tem uma série de questões que precisam ser analisadas, mas o presidente da república pretende ouvir todos os integrantes que vão participar desta negociação por conta disso, porque a substituição, a compra de uma aeronave pode gerar desgaste político e um gasto extra no momento que o governo está buscando formas de reduzir os gastos da máquina pública. Então, isso tudo está sendo discutido e deve ser decidido nas próximas semanas, mas a FAB hoje defendeu a substituição do avião presidencial. Márcio, volto com você. Muito obrigado. Pedro Teixeira, que falou com a gente direto de Brasil.